Agora apertou, agora apertou! Salve família do canal Universidade para Amor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever e eu quero agradecer aqui que agora já somos 1k. Eu estou aqui numa praia que eu já estive, inclusive fiz a parte desse vídeo e vai estar passando aqui em cima. Se você não assistiu, confira esse vídeo. Eu estou aqui na parte 2 para a gente ver o que os brasileiros pensam sobre Moçambique e a África em geral. Então eu espero que vocês curtam, compartilhem esse vídeo e bora crescer juntos. Valeu! Vamos para o vídeo! Então pessoal, eu encontrei aqui uma família e eu vou procurar saber primeiro qual é o vosso nome, por favor. Bom, eu me chamo Marcos. Meu é Enzo. Esse é o Enzo, eu tenho 47 anos e o Enzo tem 18 anos. Eu gostaria de saber, vocês já ouviram falar de Moçambique? Sim, sim. Sabe em que continente se localiza? África. Ah, está todo mundo afiado. Eu pergunto isso porque há pessoas que acham que África é um país que tem muitas cidades. Então confunde a África do Sul. Isso, talvez seja isso que cria essa confusão. Qual é a primeira impressão que aparece na nossa mente quando vocês ouvem falar de África, Moçambique em geral? Posso falar? Claro. Para mim, acho que o que se destaca é a cultura. A cultura, a fauna, né? Os animais em si. É uma coisa bastante chamativa e é o que move a minha atenção voltada para África em si. Legal. E para você? A diversidade das coisas, a cultura diferente, as comidas também. Inclusive muitas coisas vieram de lá para cá, né? Hoje a gente é assim, muito graças a vocês lá na África. E como ele falou, os animais também chamam bastante atenção. Animais diversificados, né? Que é muito de se ver aqui. Por exemplo, tigre, leão. Não é tão fácil achar aqui no Brasil como lá. Elefante também. Solto ainda, né? Solto. E você tem vontade de conhecer Moçambique, um país da África. Qualquer coisa na África, vai lá. Com certeza. E para finalizarmos o vídeo, já agradecendo aqui pela vossa disposição, qual é uma curiosidade, alguma pergunta que vocês gostariam de saber? Uma pergunta que eu gostaria de saber? Ou uma curiosidade, alguma coisa assim sobre Moçambique ou a África em geral, que eu vou tentar responder isso para vocês. Então, Danilo, eu acho que a minha pergunta para vocês seria a devolução, a devolutiva da pergunta, né? O que você acha do povo brasileiro, do brasileiro em si? Boa pergunta. Eu vou virar a câmera aqui para responder. A pergunta voltou para mim, né? Mas, assim, sobre o Brasil em geral, eu acho que é um país que eu me identifiquei. Me senti muito bem recebido, principalmente aqui na Bahia. Alguns moçambicanos já relataram alguns atos de racismo e tal, mas eu, em particular, nunca vivenciei alguma coisa desse. Então, praticamente, seria isso. Eu me sinto em casa e sou muito gratificado ao povo brasileiro por essa irmandade. Por exemplo, eu nem conhecia vocês, cheguei aqui e chamei vocês e a gente está gravando um vídeo. Então, esse gente brasileiro de ser, eu achei isso muito incrível. Show de bola. Valeu. E desde já que eu vou agradecer aqui a vocês, depois vou mandar para vocês o link para seguir o canal lá, viu? Valeu para a Bahia. Então, pessoal, essa família aí que eu entrevistei, o menino que estava com eles, ele parece que é jogador, né? Sempre profissional do time 20 e desejo toda sorte para ele se ele for assistir esse vídeo. Então, pessoal, vamos continuar e ver se a gente consegue achar mais pessoas para entrevistar aqui. Pessoal, eu achei aqui mais um casal que se viu. Estava aqui disposto para poder conversar conosco. E eu queria fazer uma pergunta primeiro. Vocês já ouviram falar de Moçambique? Quanto é que a África é o mesmo? E o que é o Moçambique? É verdade, mas não chega a ser o Moçambique para vocês. O Moçambique é uma parte da África mesmo. Ah, isso aí. Eu pergunto isso porque o povo acha que a África é uma cidade com muitos países, mas a África não é uma cidade, né? A África é um continente que tem mais de 74 países, né? 54 devem ter. E muitos fazem essa confusão, né? E eu gostaria de saber quais são as primeiras impressões quando vocês ouvem falar de Moçambique ou África em geral. E sempre que aparece na mente quando vocês ouvem falar de Moçambique ou África em geral. Quais são as primeiras impressões? Então, se eu, particularmente, nasço muito barco da África. Pessoas maravilhosas, eu acredito. Isso é verdade, isso é verdade. Sempre que eu ia vir, né? Porque eu sou de Salvador, né? Eu sou paiano de Salvador. Então, chega muitas pessoas desses países. E a recepção deles são muito boas, né? A gente, eles, praticamente, em vez de recepcionar eles, quem recepciona é a gente, né? E eu vou aproveitar esse gato, pra falar que eu, aqui no Brasil, não tiver recebido. Esse jeito brasileiro, assim, de ser amigo, ser brother, você vê todo mundo, assim, assim. Isso. Isso. É elogio pra todos os brasileiros aí, né? Não, não. Só pra gente, pra vocês também, né? Quem chega e vier pra cá. Só que ele falou que ele é baiano, eu sou sergipano. E realmente, quando vocês, nós somos um país bem recebido. Ah, que legal. E outra coisa que eu ia perguntar, é... Qual é uma curiosidade, uma dúvida, uma pergunta, algo assim que você sempre gostaria de fazer pra alguém, mas nunca tiveram oportunidade. Hoje eu tô aqui, o moçambicano, claro, representava a África. As pessoas gostariam de saber, tipo, eu sempre quis saber, será que na África, ou é moçambique em particular, isso já é desse jeito mesmo. Eu queria, assim, ou seja, que eu tenho uma vontade muito grande de conhecer a África do Sul. Eu ouvi dizer que essas praias de lá são maravilhosas. É verdade, isso é, as praias de lá são maravilhosas, como tem aqui no Brasil. Que legal. Essa é a pergunta. De fato, eu nunca estive na África do Sul, mas tem muitos conhecidos que já foram na África do Sul. E quase todo mundo que já esteve lá, eles falam que a África do Sul é uma Europa dentro da África. Que, de fato, é muito lindo, tudo funciona por meio. Tem, porque muitos países têm as suas partes negativas, mas também tem muita coisa na África. E, de fato, as praias são muito lindas. Inclusive, vai sair aqui, galera, um vídeo aqui no canal, falando sobre as praias mais de Moçambique. Também tem muitas praias lá. Também tem muitas praias lá. Vai sair sobre Moçambique, mas lá, de fato, as praias são muito lindas. E a pergunta é só que é positiva. Geralmente, quando o povo pergunta sobre África, tem imagens de gênia, pobreza e tal. E eles esquecem essa outra parte, que a África é linda. E a outra parte é muito sensibilidade. E a outra forma é muito bom. Tem uma pergunta diferente também. Pode ficar fantástico. Pode ficar fantástico. Qualquer coisa. A gente responde aqui ao vivo. Lá, vocês deixam muito o conteúdo. Entre um lado, e vocês falam sobre qual é? Ah, sim. É com relação a Dasani. É, dasani. É, tipo o musical. De fato, tem muitos filhos. Mas, por exemplo, lá de Moçambique. A música característica é Marra Benta e Panza. Essas são as duas. Aí, como eu falei, a África é muito grande. Aí, nos outros países. São as títulos que caem. Igual Andola tem por mim. E assim vai. Lá de Moçambique é Marra Benta e Panza. Agora apertou. Agora apertou. Agora apertou. Vou ficar devendo essa, viu? Ficar devendo. Aí, eu mando o link para a senhora. Para a senhora assistir lá. Que minha intenção de parabéns também. Pronto. Fiquei no aperto aqui, galera. Apertaram aqui depois. Mas, muito obrigado aí pela sua disposição. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Ok, pessoal. Acabei de gravar mais um vídeo aí com aquele casal. Aí, eles me botaram no aperto. Porque eles me falavam para dançar maraventa. Aí, é complicado. Cantar? Eu posso cantar. Mas, dançar nunca foi meu forno. Vamos ver aqui se a gente achou mais pessoas para gravar. Se você está curtindo o vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E ajuda o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa. Vamos que vamos. E ver se a gente achar mais pessoas para gravar. Valeu! Pessoal, achamos mais uma pessoa aqui para nos fazer o nosso vídeo. Qual é o seu nome? Ícaro. Ícaro. Você é daqui da Bahia mesmo? Sim, sou da Bahia. Que legal. Ó, Ícaro. Eu gostaria de saber. Você já ouviu falar de Moçambique? Sim, já ouvi falar de Moçambique. E o que é Moçambique para você? Moçambique é um país africano, não é isso? Ah, isso aí. Parabéns. Eu faço essa pergunta porque muita gente acha que a África é uma cidade. Sim. É um país, na verdade, com muitas cidades. Sim. Na verdade a África é um continente com mais de 54 países. É tanto que desses 54 eu já estive em três países africanos. Então é muito grande. Por isso que eu sempre pergunto isso, entendeu? E quando você ouviu falar de Moçambique ou África em geral, o que é que aparece na sua mente? Quais são as primeiras impressões que você tem sobre a África? A primeira impressão é que existem muitas pessoas negras lá, né? Cultura afro. Descendência da Bahia também. Aham. Vigação, né? Pais da Bahia. E tem mais alguma outra coisa assim além disso? Quero saber se tem mais branco lá. Só se fala em Moçambique quando você vê preto, né? Aham. Ok. Eu vou responder essa pergunta. Justamente por isso. O continente africano é tido justamente por essa negritude em geral, né? É representatividade. É tanto que o Brasil é tido como um país miscigeno por isso, né? Teve essa mistura de europeus, africanos, inclusive a Bahia em geral, justamente porque os negros que vieram da África, os escravos que trabalharam aqui e acabaram morando aqui depois que acabou a escravidão. Por isso que tem essa mistura, essa miscigenação, né? E, de fato, existem países africanos que têm pessoas brancas. Por exemplo, o Egito, né? A seleção egita, por exemplo, se você assistiu mundial, é muita gente branca, né? Branca do Egito. Então, de fato, existe isso. Tem essa mistura. Existe a maior população negra porque é característica do continente, né? E outra coisa que eu ia perguntar para você. Você adiantou fazer a pergunta, mas eu ia perguntar qual é uma outra curiosidade que, de fato, você tem sobre África, sobre Moçambique. Os nomes das pessoas que são diferentes do Brasil. Boa! Eu vou pelo meu país. Pelo meu país, muitos nomes são. Hoje, os nomes têm mudado muito. Antigamente, tinha muitos nomes simbólicos. Tipo, eu conheço mesmo, tenho um amigo que o nome dele é Castigo. Castigo? É, justamente, tem um sobrinho que o nome dele é Sacrificio. Por quê? A mãe teve muito trabalho para poder, na hora do parto, que acabou dando um filho de Sacrificio. Esse nome é assim. Aí colocava os nomes. Porém, hoje, os nomes, de fato, têm muitos. Você encontra lá Gustavo. Tem mudado muito. Porém, a geração antiga, de fato, os nomes eram muito cultural, muito... Nos dialetos, que são os idiomas que a gente fala lá também. Sim. Muitos idiomas nativos, que eu posso dizer, maternos, que a gente aprende a falar lá. O Moçambique tem mais de 20 idiomas barco. Nem língua barco, assim, que a gente fala. Em cada região, eles falam um idioma diferente. Obrigada a sua review. Tamo junto. Depois eu mando o link para você assistir. Tchau. Depois que terminou a gravação aqui, o papo ficou tão bom que achei mais uma pessoa aqui para nos conversar. Pode ficar à vontade de ver se você tiver dúvida, curiosidade, que eu tiro e com muita alegria. Faço isso com muito... Não, eu tenho curiosidade sim. Sobre a questão da religião lá. Aham. A religião predominante. Hoje a religião predominante é o cristianismo. Nós temos religiões da matrizes africanas e também o islamismo lá tem. A matrizes africanas, você fala o que? Candomblé? Sério, nem se é a mesma pegada. Porém, o nome não é justamente esse candomblé, sabe? Tem outros nomes que... Ele escutou aqui, que deuses lá. Que deussão... Aí eu não vou saber de formar tipicamente os deuses, mas nessa mesma pegada de matrizes africanas, né? Que estava tipo, por exemplo, tem casos mesmo de pessoas que vão para a igreja e mesmo assim continuam ainda, sabe? Essa questão cultural muito forte. De procurar uma religião cultural, sabe? Esse respeito dos ancestrais, tem muito isso também ainda lá. Capoeira tem lá? Capoeira tem, mas não tão forte como aqui no Brasil, principalmente aqui na Bahia. Tem muitos grupos, por exemplo, nas grandes cidades tem lá. As artes marciais, inclusive a capoeira, o pirimau lá. É forte. Tem. Que é sobre a questão da parte da economia lá. Economia. É porque assim, Moçambique tem passado por certos problemas políticos, igual a qualquer um outro país, né? E assim, a forma de subsistência é muita produção agrícola. E nós temos uma refeição lá que a gente chama de shima, né? No meu dialeto é sadza. Shima, massa, você vai ouvir. Parece uma polenta de milho, mas bem mais consistente. Depois pesquisa lá que a gente come com mal mesmo assim, sabe? A gente come com mal e tem um acompanhante que é o Cario. Então geralmente tem muita produção de milho. Muita produção de milho. Na região norte muita produção de mandioca. E assim vai. E também temos muita parte, muita parte. Criação lá, muita. Muita. E temos muita parte também de minério, sabe? Ouro. Muito, muito, muito essa parte. Então o pessoal aqui fora do país vai lá explorar. Vai, vai, vai. Principalmente China. Temos as árvores. Muitas árvores lá que os chineses têm explorado. Temos muito ouro indo pro Dubai, pro Qatar. Muito, muito. E pra não fugir aqui a pergunta que você perguntou sobre os animais. Temos muitos animais. Inclusive tem um dos parques que tem lá, que é o Parque de Gorongosa. Onde tem muitos animais pra fazer safari. Já apareceu até no National Geographic, hein? O Netgeu lá, que passa aqui nos animais. Eles estiveram lá gravando no Parque e tal. Muitos animais. E sobre a questão lá de saúde. É, saúde. Acesso, escola. Tem muito a melhorar. Muito a melhorar. Muito a melhorar. Essa é uma das quintas questões que eu tenho por relação ao meu país, sabe? Por relação à educação e saúde. Tem muito a melhorar. E eu vejo aqui brasileiros reclamando do SUS, né? Mas, bem graças a Deus, viu? E você tá há quanto tempo no Brasil? Três anos no Brasil. O que você acha do Brasil? Acho o Brasil um país maravilhoso. Eu falo sempre isso, né? Nem só porque eu tô gravando, mas eu falo que o povo brasileiro é isso aqui. Por exemplo, eu cheguei aqui. Tem um pessoal aqui também. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu cheguei aqui e a gente tá gravando aqui. Parece que a gente se conhece há muito tempo. Então, isso é povo brasileiro. Não só aqui, como os outros estados que eu já estive. Tive São Paulo. Tive Distrito Federal. E Vitória Espírito Santo. Então, o povo é nessa mesma pegada. Esse clima brasileiro aqui. E depois desse dia, eu tive muita curiosidade de conhecer a nossa vida. E ainda vou lá conhecer a gente. Aê! Quando for, me avisa que eu te dou uns craves, viu? Obrigadaça aí, irmão. Deus abençoe a todos vocês aí. Não desculpa qualquer coisa, viu? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você curtiu, pessoal, se inscreva no canal. Deixa o seu like e compartilha. E essa é a parte 2. Vai ter ainda a parte 3 desse vídeo. Então, o vídeo continua. Se você quiser comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Deixar muito like. Eu vou fazer a parte 3 desse vídeo, viu, pessoal? Valeu!